Aí, Don Juan, Cassif, WC no bitch, WC no bitch Pablo, Medellin, Medellin, WC no bitch Moça, 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 moça Posso te pedir mil coisas e você me dizer não Não vou ligar, nem me importar, mas eu vou te passar a visão Sei que tudo isso vai passar, quando melhorar cê vai voltar Vai tentar me ligar, vai tentar me chamar E vai ter outra aqui no teu lugar Então vai, vai, com suas amigas pra lá Fuma, fuma, até você brisar Com o cão que tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Com o cão que tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Ei, Don Juan, já chegou a sexta-feira Vou convocar toda a tropa das solteiras Vamos sapar e arrastar as quebradeiras Duas já falou que vão te dar a noite inteira Que elas sempre dizem sim, o nóis não tem caô Garrafas de uísque green, elas te juro amor O W é patente alta, por isso que elas ligam Quando sente minha falta, eu já tô com outras bandida Doida, 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 elas ficam doida Minas não pagam de louco Se gosta da nossa loucura sem roupa, pede o controle e me arranha Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar Só você pode me acompanhar Moça, 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 moça Posso te pedir mil coisa, e você me dizer não Não vou ligar, nem me importar, mas eu vou te passar a visão Yeah, sei que tudo isso vai passar Quando melhorar cê vai voltar Vai tenta me ligar, vai tenta me chamar E vai ter outra aqui no teu lugar Então vai, vai, com suas amigas pra lá Fuma, fuma, até você brisar Com o cangue tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Com o cangue tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Então, mina não paga de louco Se gosta da nossa loucura sem roupa, perde o controle e me arranha Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar Só você pode me acompanhar Minas não paga de louco Se gosta da nossa loucura sem roupa, perde o controle e me arranha Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar Só você pode me acompanhar Aí! Dó, Ué! Tipe 18k Mais uma vez WC no beat Tipe 18k Tipe 18k Legenda Adriana Zanotto